Eu trouxe aqui, 50 reais eu tenho. Não, mas você tem a sua conta lá, sim, senhor. Faz favor, por isso que eu te perguntei pra você. Vê se não tem um desconto, rapaz. Brincadeira essa, eu não tô com brincadeira não, pai. Acerta a ver, pai. A senhora está tudo certo, não precisa ficar nervoso, viu? A gente tá brincando com o senhor. Ele que faz as pés. Ele tava até pago. Não, o senhor, mas tá tudo em morte. Você não imagina a alegria que o senhor me traz. Eu tenho dobro pra você, toda a família. Eu fico muito agradecida por você. Eu vou rezar bastante. Amém, senhoras e senhores. Muito obrigada, viu?